Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Pedro Lourenço e o Ronaldo se encontrando lá no Catar, onde de acordo com o Jesse Carvalho, teve uma reunião aí de mais de duas horas. Será que podemos imaginar a chegada de um novo camisa 10? Quais são os nomes especulados? Quero comentar aqui com vocês. Enfim, só a gente dar uma sequência. Aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a gente aqui de vocês. Para chegarmos a essa marca aqui de 37 mil inscritos, né? Faltam um pouco mais de 350 inscritos aqui no canal. Enfim, vou deixar aqui a sugestão para vocês. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da SSS Gaming Brasil, Casa de Apostas Esportivas, que eu quero destacar a opção de você apostar em quem vai ser o artilheiro do Brasil nessa Copa do Mundo. Só da seleção brasileira, tá? Não do torneio em geral. Então, por exemplo, o Richardson, que é o artilheiro com dois gols, está pagando aí 1.25, caso ele seja o artilheiro do Brasil nessa Copa do Mundo, 1.25 a cada real apostado. Tem também o Vinícius Júnior, pagando R$9,00 a cada real apostado. Ele que não marcou nenhum gol até aqui. O Neymar também não marcou nenhum gol, pagando R$11,00 a cada real apostado. Rafinha, 17. E o Casemiro, que já marcou um gol, pagando R$26,00 a cada real apostado. Para você apostar nessa e em outras partidas também, outras opções para você fazer uma renda extra, eu vou deixar o link da SSS com o meu código de cupom para você pegar e começar a aproveitar. Está aqui embaixo na descrição. E caso você queira se tornar um agente da SSS, eu vou deixar aqui as montagens que você vai ter por um percentual de cada movimentação, para cada pessoa que você trazer para dentro da plataforma. E também o link do Telegram deles aqui embaixo, para você entrar e tirar todas as suas dúvidas de como se tornar um agente da SSS. Bom, então vamos lá. Essa foto que foi divulgada pelo próprio Jair Ciccarvalho, do Estado de Minas e do Supersportes, o colunista, que divulgou esse encontro que teve entre o Ronaldo e o Pedrinho, que se reuniram por mais de duas horas em um hotel de luxo lá no Catar, antes dessa partida da seleção brasileira, na sexta-feira, às 4 horas, contra o Camarões. No caso, o gestor principal do Cruzeiro conversaram por mais de duas horas, junto com o Pedro Lourenço, no Hotel Farmonte Doha, reservado pela FIFA para convidados apenas da Copa do Mundo. E o Pedro Lourenço também passando, no caso, esse período de férias, assistindo jogos da seleção, na Copa do Mundo, encontrou com o Ronaldo, que desde quando começou o torneio já estava no Catar, até por conta de ser um astro do futebol mundial da seleção brasileira, postando todas as atualizações lá no seu Instagram, do Ronaldo, e também na Ronaldo TV. Então, essas fotos foram divulgadas e informação desse encontro do Jair Ciccarvalho. Lembrando, não tivemos nenhuma atualização do que foi conversado nessa reunião, né? Mas todo mundo meio que tem em mente vários tópicos importantes envolvendo o Cruzeiro e também essa chegada de um camisa 10. Até porque o Pedro Lourenço já disse isso várias vezes e para o próprio Jair Ciccarvalho, há cerca de seis dias, né? Ele falou o seguinte para o Jair Ciccarvalho no seu canal aqui no YouTube. Eu já tinha prometido um camisa 10 para o Ronaldo e acabou que não foi necessário. Mas, se ele precisar, eu trago. Eu falo com o Gabriel Lima e com o Ronaldo e esse camisa 10 a torcida tem que ir buscar no aeroporto, hein? Se não for, aí não é comigo. Risos, né? Aí do Pedro Lourenço. Então, quero comentar aqui com vocês. Claro que tem o Matheus Vital aí muito bem acaminhado para se tornar um novo jogador, quem sabe para ser o camisa 10. Não teria todo esse impacto, né? Na minha visão. O Matheus Vital não chegaria para parar o aeroporto. Mas tem algumas boas opções, sim, no mercado. Eu quero falar com vocês até alguns nomes, né? Que já foram especulados, que eu vou comentar aqui um pouco mais. Bom, quero começar aqui falando sobre o Alex Teixeira, de 32 anos, que foi especulado recentemente que o Cruzeiro havia procurado informações dele para saber se poderia ser uma proposta viável ano que vem ou não para a disputa da Série A. Só lembrando que o teto máximo que se o Cruzeiro fosse trazer um jogador seria ali de 350 mil por mês. Então, vamos supor que um atleta queira ganhar, sei lá, 700 mil. Quem sabe o Pelonense não pagaria-se 750 mil e o Cruzeiro com a alta metade. Poderia ser uma opção também. O Alex Teixeira que foi especulado por conta do contrato dele com o Vasco, que se encerrou depois da disputa da Série B. Foram 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. E olha que o Alex Teixeira, mesmo com um salário altíssimo, é o nome mais viável aqui desse vídeo, né? Porque os outros, na minha visão, muito difíceis de chegarem. O Alex Teixeira que jogou muito tempo no Shakhtar, teve boas temporadas realmente, igual 2015 e 2016, com uma média de 22, 26 gols marcados por temporada. Jogou também mais 4 anos e meio lá no futebol da China. E estava no início desse ano pelo Besiktas da Turquia. 31 partidas por lá, 4 gols antes de voltar para o Vasco. Quero saber a sua opinião aqui também, o que você acha do atacante. Outro aqui também que, na minha visão, não chegaria para ser esse camisa 10, mas um jogador de peso que foi especulado aqui, ó, há quase um ano, né? Desde quando o Cruzeiro virou safra, que foi o Marcelo, lateral esquerdo que estava em reta final de contrato com o Real Madrid, 34 anos de idade. Foi para o, no caso, o Olympiacos, lá da Grécia, que também tem agora o Rodinei, o James Rodrigues e o Marcelo fez apenas 5 partidas desde então. E é um dos motivos que eu não acho uma boa opção, tirando essa questão de marketing, né? Que é óbvio que se chegasse o Marcelo no Cruzeiro, né? E um Ronaldo sendo dono do clube. Nossa, as marcas ficariam duras, né? Para ter esse patrocínio da Raposa. Mas eu vejo que, em questão de futebol, o Marcelo não tem mais condições de jogar com muita frequência, pelo menos o que ele vem demonstrando, né? Nesses últimos 2 anos e meio. Para você ter uma ideia, na temporada 2020 e 2021, apenas 19 partidas pelo Real Madrid e 4 assistências. 2021 e 2022, 18 partidas e 2 assistências. E agora apenas 5 jogos pelo Olympiacos. Tem até alguns rumores lá na Grécia de que a equipe do Olympiacos não está muito satisfeita com o Marcelo e até teria interesse de rescindir com o jogador para ele jogar em uma outra equipe. Quero saber o que você acha também sobre o atleta de 34 anos. Outro meia, que na minha visão é muito bom, tá? Que poderia chegar aqui no Cruzeiro, né? Se fosse para ter essa contratação, o Juan Quinteiro, jogador de 29 anos, que pediu uma proposta financeira próxima dos 100 mil dólares livres de impostos, né? Para o jogador, algo próximo dos 530 mil reais, dependendo da cotação. E isso para o Cruzeiro custaria no mínimo uns 800, 830 mil reais por mês, por conta dos impostos e tudo mais, em cima do salário do jogador. Então, não seria uma contratação barata, mas se tivesse a ajuda do Pedro Lourenço, nossa, ele aceitaria tranquilamente. Acho que seria um jogador de peso mesmo para chegar aqui na Raposa. Fora que ainda tem essa questão que ele tem um ano de contrato com o Shenzhen FC, lá da China, onde ele está emprestado por o River Plate. Foram 36 partidas no ano, 7 gols e 7 assistências, uma média de participação em um gol, né? Ou assistência a cada 2,35 jogos. Então, uma média aí bem interessante do Juan Quinteiro nessa última temporada. Librando que ele já foi muito bem pelo River Plate, ganhando títulos da Libertadores, ficou do clube de 2018 até 2020, somando aí mais do que 68 partidas com 14 gols marcados e também outras 8 assistências. Jogador que já passou pelo Porto, de Portugal, o Rennes, da França, Independiente Medeirinho, da Colômbia e também o Pescara e Atlético Nacional. No caso, o Pescara da Itália e o Atlético Nacional também da Colômbia. Quero saber o que você acha aí do ranking inteiro, se seria uma boa opção ou não, né, para o Cruzeiro. Nossa, na minha visão, um ótimo jogador, tá? Se chegasse, ele ia ficar muito satisfeito. Acho que ia a cara do Cruzeiro, ainda mais para essa opção de ser um camisa 10. Outro aqui, também colombiano, esse aqui, muito fora da realidade. Só vou comentar aqui porque ele está na capa do vídeo, que é no caso do James Rodrigues. Muita gente já especula ali aqui no Cruzeiro, né, há muitos anos, 31 anos de idade e realmente, né, tem caído demais na sua carreira. Basicamente, o último ano dele bom foi na temporada 2017-2018 pelo bairro de Munique. Naquela ocasião, ele fez 39 partidas, 8 gols e 14 assistências. Depois rodou ali pelo Real Madrid, voltou de empréstimo, né, 2019-2020, apenas 14 jogos, 1 gol e 2 assistências. Foi para o Everton da Inglaterra, não foi mal na Primeira Liga, 26 partidas, 6 gols e 8 passes e foi jogar lá no Alrayan, lá no Catar. Então, obviamente, tem um salário monstruoso, né, ficou lá durante 3 anos, somou aí apenas 16 partidas, 5 gols e 6 assistências, 2 anos e 2 meses, aproximadamente. E agora está também no Olympiacos, lá da Grécia, onde soma 8 jogos, 2 gols e 2 assistências. Para falar a verdade, não acho que o salário do James Rodrigues seja dentro da realidade de nenhum time no Brasil. Acho que no mínimo que ele ganharia seria uns 3, 4 milhões de reais, e isso chutando bem baixo, tá? Até por conta de ser um jogador, camisa 10 aí de peso mesmo, do futebol mundial. Acho bem difícil de pensar nele, ainda mais no Cruzeiro, nesses próximos anos, né, de reconstrução. E os últimos dois aqui desse vídeo, que o Cruzeiro, de acordo com algumas informações, como por exemplo, alguns portais do Flamengo, realmente demonstrou interesse, consulta para receber informações. O primeiro, o ponto aí, o Marinho, né, de atacante de 32 anos de idade, que no caso o Cruzeiro teria o interesse de observar, né, se o jogador vai ficar no Flamengo, se o Flamengo toparia, por exemplo, o empréstimo para o ano que vem, que é algo que, se o Flamengo tivesse interesse em emprestá-lo, pagando metade do seu salário, seria viável. Mas a questão é, isso basicamente bem difícil de acontecer, ainda mais por ser o último ano dele de contrato, né, com a equipe do Flamengo. Foram até aqui, pelo Marinho, pelo clube, 43 partidas, 6 gols e 6 assistências. Números bem razoáveis para o Marinho, que já teve bons momentos, né, com a camisa do Santos, por exemplo, na temporada de 2020, foi muito bem, 43 jogos, 24 gols marcados e 8 assistências. Um bom jogador realmente aí, o Marinho, que já teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro, né, que sempre quando ele é especulado aqui, muita gente pega no pé, justamente por conta daquele ano de 2015, que não foi nada bem, 12 partidas, um gol marcado, não foi bem realmente esse desempenho, o Marinho que tinha acabado de chegar do futebol lá do Ceará, né, realmente não foi bem, mas no ano seguinte, em 2016, fez 21 gols em 46 partidas pela equipe do Vitória, né, antes de jogar também ali pelo futebol da China, depois soldou pelo Grêmio, Santos e agora no Flamengo. Só lembrando que a equipe carioca pagou algo próximo de 7 milhões e 300 mil reais para tirar ele do Santos, onde tinha ainda mais um ano de contrato, então acabou pagando essa pequena compensação financeira, acho bem difícil, ainda mais igual o outro que é especulado direto, o Everton Ribeiro, sem chances também, né, ainda mais agora sendo convocado para a seleção, o Cruzeiro que, se eu visse que se tivesse uma chance, seria já estando na Série A e na temporada passada, de 2021, onde ele jogou com frequência, foram 50 partidas, mas não teve bons números, apenas 2 gols e 9 assistências no ano inteiro, né, realmente muito baixo o número de gols e passes, tanto que nessa atual temporada jogou muito mais vezes, 63 partidas, 7 gols e 10 assistências, e além disso é convocado direto para a seleção brasileira, e o estilo de jogo do Everton Ribeiro, apesar de já estar com uma idade avançada, 33 anos de idade, eu acho que ele tem mais uns 2 anos e meio, 3 anos aí em alta no futebol, a questão é, quem que vai substituir o Everton Ribeiro no Flamengo? Não tem, não tem essa peça, então mesmo antes ele sendo especulado para sair por 30, 35 milhões de reais, acho que jamais o Ronaldo pagaria isso para um jogador de 33 anos de idade, imagina então que o Flamengo perder essa peça e se fosse contratar um outro com características, não seria por menos do que 60, 70 milhões de reais, então, o Everton Ribeiro acho bem difícil de voltar ao Cruzeiro, pela verdade, mesmo daqui a alguns anos, que acabe o contrato e tudo mais, acho bem difícil, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda, enfim, estou curioso para saber a sua opinião sobre esses nomes aqui especulados no Cruzeiro e quem que você acha que poderia ser esse camisa 10 para chegar no aeroporto, um jogador um pouco mais viável, até porque quando fala assim um jogador desse nível é sempre ter uma expectativa muito grande, mas eu acho bem difícil, bem viável mesmo de pensar em um grande nome assim para o Cruzeiro no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a nós a chegar a essa meta aqui de 37 mil inscritos que já está bem próxima e conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outros vídeos que já trouxemos aqui no canal recentemente sobre algumas especulações de alguns nomes do mercado da bola e o link aqui embaixo na descrição dá um xbet para você utilizar aqui meu cupom cruzeirobet e ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Valeu galera!